Sua Excelência, Primeiro-Ministro Taur Matarroac, hoje em segunda-feira, e a Palácio e Governo, Presidido e Reunião Interministerial, Conaba Infraestruturas, Portuários, Marítima, Mano Manutenção, Robarcos, Rolina, Ministério Cira, Durante Né e Raró, Anessan, Ministério do Transporte e Telecomunicação, Ministério da Defesa, Ministério da Agricultura e Fesca, Neó, Ministério do Interior, Atos Serviços Ramutu, Tamba Durante Né, Ralo Manutenção, Seja Preocupação, Ituano. Tuir Ministro Transporte e Telecomunicação, Zé Agustin da Silva Hatetan, Seremutu que Sua Excelência, Primeiro-Ministro, Cule Asunturua, Macanesan, Uyinsa, Criaconeção, Bar Manutenção, Roahi, Namosa, Criaconeção, Portuário, Bar Futuro, Atos Nebelak, Criaconeção, Estelar Rássig, Atos Rós, Criacone, Manutenção, Ia de Traylara, Noharia, Porto Criacone, Atos Facilita, Movimentação Marítima, Diagluta, Bar Futuro. O que é o que é o que é o que é? Primeiro, uma causa cria condições para manutenção roahi. Portanto, durante, eu tenho roahi passageiros, no nosso roahi. O que é o que é o que é o que é? O ministério de Trasporto e Comunicações, o ministério de Defesa, o ministério do Interior, no nosso ministério da Agricultura, ele é o secretário de Estado Pescas. e durante a gente investe em um trabalho, mas a manutenção durante a gente tem preocupação. E anualmente o Ministério da Transporte e da Comunicação enfrenta situações. O Ministério da Transporte e da Comunicação enfrenta situações. O Ministério da Transporte e da Comunicação enfrenta situações. E a gente tem que ter condições de ter acesso a um trabalho, e ter acesso a um trabalho para que o Ministério da Transporte e tenha acesso a um trabalho. Então, hoje a gente tem que ter acesso a um trabalho para o Ministério da Comunicação. E o assunto é o que está. E o segundo é a infraestrutura portuária. E o que está no porto, no porto, no porto, no porto. E o funcionamento é o futuro. E o que está no porto, no porto, no porto, no porto, no porto, no porto, no porto. E que o porto, no porto, não os responsabilizam a utilizar, pois a gente tem que ter acesso a um movimento marítimo. Sua Excelência, Primeiro-Ministro Taur Matarroa, alertamos ao Ministro do Transporte e Telecomunicação que coordena o Ministério Relevante, Sira, Neveja e Relação, para apoiá-lo para a questão do Ruanê. Sua Excelência, Primeiro-Ministro, alertamos ao Ministro do Transporte e Telecomunicação que coordena o Ministério Relevante, Sira, Neveja e Relação, para apoiá-lo para a questão do Ruanê. A infraestrutura portuária não nos cria condições para a manutenção do Ruanê.